Eu Vou Querer Fazer Amor Com Você Eu Vou Querer Fazer Amor Com Você A Luz O Seu Olhar Me Fez Apaixonar Eu Vou Querer Fazer Amor Com Você A Luz O Seu Olhar Me Fez Apaixonar Eu Sei Que Você Vai Me Dar Emoção No Embalo Do Amor Um Fogaréu De Paixão Eu Quero Você Eu Quero Você Inteirinha Pra Mim Vem Matar Meus Desejos Vem Diga Que Sim Eu Vou Querer Fazer Amor Com Você A Luz O Seu Olhar Me Fez Apaixonar Eu Vou Querer Fazer Amor Com Você A Luz O Seu Olhar Me Fez Apaixonar A Luz O Seu Olhar Me Fez Apaixonar Eu Sei Que Você Vai Me Dar Emoção No Embalo Do Amor No Embalo Do Amor No Embalo Do Amor Um Fogaréu De Paixão Eu Quero Você Eu Quero Você Eu Quero Você Eu Quero Você A Luz O Seu Olhar Me Fez Apaixonar Eu Vou Querer Fazer Amor Com Você A Luz O Seu Olhar Me Fez Apaixonar Eu Vou Querer Fazer Amor Com Você A Luz O Seu Olhar Me Fez Apaixonar O Seu Olhar Me Fez Apaixonar O Seu Olhar Me Fez Apaixonar